Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 311 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 16 ao 18 do livro de João. Vamos à leitura? Capítulo 16 Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. A obra do Espírito Santo Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. A tristeza se transformará em alegria. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que ele está nos dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam, que venha a ser este um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, Vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, Pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Palavras de despedida Estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, Mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam, E creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram, Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, E não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, Em que vocês serão dispersos, Cada um para a sua casa, E vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Capítulo 17 A oração sacerdotal de Jesus Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, Para que o Filho glorifique a ti, Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, Afim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, Que conheçam a ti, O único Deus verdadeiro, E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, Realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, Glorifica-me contigo mesmo, Com a glória que eu tive junto de ti, Antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome, Aqueles que me deste do mundo, Eram teus, Tu os deste a mim, E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem, Que todas as coisas que me tens dado, Provém de ti, Porque eu lhes tenho transmitido, As palavras que me deste, E eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, E creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, Não peço pelo mundo, Mas por aqueles que me deste, Porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, E as tuas coisas são minhas, E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, Mas eles continuam no mundo, Enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, Guarda-os em teu nome, Que me deste, Para que eles sejam um, Assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, Guardava-os no teu nome, Que me deste. Eu os protegi, E nenhum deles se perdeu, Exceto o filho da perdição, Para que se cumprisse a escritura. Mas agora, Vou para junto de ti, E isto falo no mundo, Para que eles tenham a minha alegria, Completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, E o mundo os odiou, Porque eles não são do mundo, Como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, Mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, Como também eu não sou. Santifica-os na verdade, A tua palavra é a verdade, Assim como tu me enviaste ao mundo, Também eu os enviei ao mundo, E a favor deles eu me santifico, Para que eles também sejam santificados, Na verdade. Não peço somente por estes, Mas também por aqueles, Que vierem a crer em mim, Por meio da palavra que eles falarem, Afim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, Estás em mim, E eu em ti, Também eles estejam em nós, Para que o mundo creia, Que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória, Que me deste, Para que sejam um, Como nós os somos. Eu neles, E tu em mim, Afim de que sejam aperfeiçoados, Na unidade, Para que o mundo conheça, Que tu me enviaste, E os amaste, Como também amaste a mim. Pai, A minha vontade, É que onde eu estou, Também estejam comigo, Os que me deste, Para que vejam a minha glória, Que me conferiste, Porque me amaste, Antes da fundação do mundo. Pai justo, O mundo não te conheceu, Eu, porém, Te conheci, E também esses reconheceram, Que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, E ainda o farei conhecer, Afim de que o amor, Com que me amaste, Esteja neles, E eu neles esteja. Capítulo 18 Jesus é preso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente, Com os seus discípulos, Para o outro lado, Do ribeiro de Cedrón, Onde havia um jardim, E aí entrou com eles. Judas, O traidor, Também conhecia, Aquele lugar, Porque Jesus, Muitas vezes, Havia se reunido ali, Com os seus discípulos. Tendo, Pois Judas, Recebido a escolta, E alguns guardas, Da parte dos principais, Sacerdotes e fariseus, Chegou a esse lugar, Com lanternas, Tochas e armas. Então Jesus, Sabendo de tudo, Que ia acontecer com ele, Adiantou-se, E perguntou-lhes, A quem vocês estão procurando? Eles responderam, A Jesus, O Nazareno. Então Jesus lhes disse, Sou eu. Ora, Judas, O traidor, Também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, Sou eu, Recuaram, E caíram por terra. Jesus de novo, Lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? Responderam, A Jesus, O Nazareno. Então Jesus disse, Já lhes falei, Que sou eu. Se é a mim, Que vocês estão procurando, Deixem que estes vão embora. Ele disse isso, Para se cumprir a palavra, Que tinha dita anteriormente, Não perdi nenhum, Dos que me deste. Então Simão Pedro, Puxou da espada, Que trazia, E feriu o servo, Do sumo sacerdote, Cortando-lhe a orelha direita, E o nome do servo, Era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Guarde a espada na bainha, Por acaso não beberei o cálice, Que o pai me deu? Jesus diante de Anás. Assim, A escolta, O comandante, E os guardas dos judeus, Prenderam Jesus, E o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, Sogro de Caifás, Sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus, Ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo, Seguiam Jesus. Esse discípulo, Era conhecido do sumo sacerdote, E por isso, Conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, Porém, Ficou de fora, Junto à porta. O outro discípulo, Que era conhecido do sumo sacerdote, Saiu, Falou com a encarregada da porta, E levou Pedro para dentro. Então a empregada, Encarregada da porta, Perguntou a Pedro, Você também não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu, Não, Não sou. Os servos e os guardas estavam ali, Tendo acendido uma fogueira por causa do frio, E se aqueciam. Pedro estava no meio deles, Aquecendo-se também. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, Onde todos os judeus se reúnem, E não disse nada em segredo. Por que o senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, Um dos guardas que estavam ali, Deu-lhe uma bofetada, Dizendo, É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu, Se falei mal, Dê testemunho do mal. Mas se falei bem, Por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado, A presença de Caifás, O sumo sacerdote. De novo, Pedro nega Jesus. Simão Pedro estava em pé, Aquecendo-se. Então lhe perguntaram, Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse, Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, Parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, Perguntou, Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, O galo cantou. Jesus, Jesus diante de Pilatos. Depois, Levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, Pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam, Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse, Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, Significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, Chamou Jesus e lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Os meus ministros se empenhariam por mim, Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, Então você é rei? Jesus respondeu, O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, E para isso vim ao mundo, Afim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, Ouve a minha voz. Pilatos perguntou, O que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, Eu não acho nele crime algum, Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, Não este, Mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Gente, Encerramos por hoje, Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.